Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Nertão, falamos direto da AG Automecânica de Sinop do Mato Grosso, Automecânica 4x4, e vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada! Eu estava vendo umas dicas de oratória, moçada! O segredo é falar as vogais, você abre a boca e fala as vogais, que a palavra sairá compreensível, beleza? Como é que é a palavra que a gente fala? A pronúncia das palavras sairá correta desde que você fale as vogais, entendeu? Então a gente tem que se contratar, concentrar nas vogais, beleza? Moçada, olha quem está aqui agora conosco, a Amarok do Diogo, moçada! Aquele vídeo que fez o motor, você assistiu o vídeo desse motor, vantagem de motor de Amarok? Se não assistiu esse vídeo aqui, a gente montou esse motor completamente, moçada! Beleza? E hoje a gente está aqui fazendo a revisão de mil quilômetros, ou seja, protocolo Águia de montagem de motor, após a retífica, a montagem de motor, mil quilômetros depois da troca de óleo, combinado? Então vamos acompanhar como está o motor nesses mil quilômetros, como ele se comportou nesses mil quilômetros após a montagem pelo menino chinês. Beleza, moçada? Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Sim, dá esse like, dá esse like, o like é depois. Dá essa moral para a gente aí, se inscreve no canal, vamos fechar 2020 com 20 mil inscritos, beleza, moçada? E agora sim, se inscreveu? Dá o like agora e vamos lá ver o serviço. Então moçada, está aqui feito, hoje é dia de Amarok, temos uma preta fazendo revisão ali, e a prata do mil quilômetros depois, moçada. Motor vocês acompanharam, feito totalmente, o menino chinês. Fez o motor, olha ele, moçada. Olha lá, a dupla, milionários. E menino chinês, como é que é, Gino? Duplo rock and roll? Vou botar uma música de rock and roll para você, Gino, agora então. Vai mudar essa musiquinha lá do Mistério? E volta uma de rock and roll? O Gino é rockinho, moçada. Aí, moçada, do BDA. Vamos colocar o motor que o menino chinês montou. Que é o equipe Águia montou, né moçada? Aqui somos uma equipe, somos uma família, somos uma unidade. Aqui ninguém é dono do serviço, mas o montador oficial foi o menino chinês. Olha aí, moçada, que beleza, hein, menino chinês? Moçada, sequinho o motor, mil quilômetros depois. Tudo 100%. Netão, você vai trocar o que? Vamos trocar o filtro de combustível, o filtro de lubrificante e o óleo do motor. Beleza, moçada do BDA. Posso soltar aqui, China? Pode, pode soltar o filtro. Já soltou? Aí, moçada, eu não sei o que acontece com ele, moçada. Que ele fica com vergonha. Seja sem vergonha, China. Aí, moçada, vamos soltar o óleo ali, ó. Olha o filtro, o cárter ali, é onde solta o óleo. Motor aqui, 100%. Chinê. Muito bom, moçada. Estamos fazendo essa avaliação aqui do motor, pra gente ver. Nota 10, moçada. E aí, o feedback, a melhor parte, moçada, sem dúvida alguma, é a do Diogo, né? Feedback dele. Vou ver se eu colho o depoimento dele hoje, moçada. Da outra vez não deu pra colher. Que ele buscou a caminhonete, ele buscou ela à noite. Aí, não deu pra gente gravar o depoimento. Vou ver se eu consigo pegar hoje. Inclusive, até melhor que tenha, se vai ter esse feedback de mil quilômetros, né? Então, vamos lá. Olha aí, moçada. Milionário ajudando aí o apoio técnico. Milionário é o apoio técnico. Mas a caminhonete ficou muito boa. Uns testes que a gente fez, moçada, do RTC, relatório técnico de campo. A caminhonete ficou respondendo bem, hein? Muito arrancada boa. 100%. Aqui a gente vê até a diferença, né? O kart ali que foi lavado, né? Na remoção. E as peças que não foram removidas, como o diferencial dianteiro, né? A diferença na tonalidade das peças, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Aí, moçada, vocês viram o óleo saindo, moçada. Olha aí. Tá vendo? O motor a diga é assim, ó. Você soltou o óleo, você deu uma partida e já fica preto na hora, tá vendo? É isso aí, ó. Deixa eu pegar aqui um... Ó, isso daqui vai dar pra gente ver o óleo certinho. Olha aí. Tá vendo aí, então, ó. O óleo tá até... Claro, moçada, no visual a gente não pode... A gente não pode... Não podemos jogar nada pelo visual. Eu sempre digo. Mas o óleo tá bem íntegro. Beleza? A gente sempre fala isso, moçada. É que eu comento de vez em quando nos vídeos, que eu falo assim que o óleo repsol no visual é muito bom. Ele tem uma aparência, ele transmite essa qualidade no visual. Moçada, eu falo isso por experiência. Eu já peguei graxa, moçada, aqui. De uma marca famosíssima, inclusive. Meu Deus do céu. A graxa parecia... Qualquer outra coisa, menos graxa. Entendeu? O cara já é horrível. E ruim. Então, infelizmente, era lançamento. Era não sei o quê. Enfim. Graxa é horrível. E a gente vê os óleos mais inferiores, como a aparência deles também não é tão legal. Não aparência, quesito lubrificante, não significa nada em relação à qualidade. Mas, eu quero falar para vocês que isso são características que agregam ou que determinam um produto de qualidade. Combinado? E aqui o óleo mil quilômetros, mais de mil. Aqui eu andei uns 700 com ele, ele já andou mais de mil. 1.500 quilômetros, mais ou menos, após o serviço. O óleo do motor está saindo ali relativamente tranquilo. Preto, né? Mas, cadê o restante aqui? Olha aí o motor. Engana, hein, moçada? Olha só. Moçada, é que vocês não viram agora. Mas eu fui fumar o óleo ali dentro do coletor. E o pingou o óleo em cima. Tuf, tuf, bem na tela. Teve que correr, desligar e limpar. Coisas, já. Essa vida de youtuber não está fácil, hein? Mas, vamos lá, então. Agora que está feita a remoção do óleo, moçada, do motor. A gente vai ter essa inspeção visual. A China vai dar mais uma olhada em tudo ali. parte de mangueira, fixação, vazamento, enfim. Vamos fazer uma inspeção. E aí, baixar e abastecer com óleo 5W30, beleza, moçada? Óleo 5W30 na Amarok. É isso aí, moçada do BDA e a dupla, moçada. Milionário e menino chinês. O menino chinês falou que agora é a dupla rock'n'roll, hein? E China, não aguenta isso não, hein? Motor da Amarok, Volkswagen, mil quilômetros após a montagem. Realizando o protocolo AG de troca de mil quilômetros, moçada. Moçada, este aqui que é um cliente exemplar, né? Esse é cliente que a gente fala assim, cliente prêmio, cliente protocolo águia. É um cliente águia. Sabe por quê? A gente, todas as recomendações a gente fez pra ele, ele tá seguindo. Mil quilômetros, torce a quebra net. Aí, final do ano, ele vai viajar. Olha, acabou de conversar comigo ali sobre isso. Ele falou assim, Gatão, eu vou viajar final do ano, vou andar uns 6 mil quilômetros. Mas até o dia da viagem, eu vou andar uns 1.500. O que que eu faço? Foi, vamos fazer o seguinte, você passa aqui, antes de viajar, nós troca esse óleo novamente. Aí, troca o óleo todos os filtros dessa vez. Olha o freio, olha alguma peça ali que tem que trocar, um coxinho, alguma coisa, enfim. E você viaja tranquilo, anda esses 6 mil quilômetros e volta pra trocar, que é de 5 em 5 agora, moçada. Agora são quatro trocas de 5 em 5, beleza? Essa primeira de mil e as outras de 5. Ele falou, não, combinado. Tá vendo, moçada? Segue as recomendações, a receita do médico. Vai ter carro pra muito tempo. Daqui a pouco, nós vamos colher o depoimento dele, ele vai falar alguma coisa, como é que ficou o serviço. Beleza, moçada? Tá aí o menino chinês e o milionário. Olha só, moçada, essa dupla. Vai colocar o óleo, moçada. Como vocês sabem, a gente tá usando o óleo do 530, que vem de litro. A gente tá usando de 200 agora. Ainda não conseguimos fazer o nosso carrinho pra empurrar o galão pra lá e pra cá. Aí a gente abastece no balde do leiteiro e coloca aqui dentro do motor, beleza? Você vai tocar o filtro agora ou colocar o óleo, o chine? Vou tocar o filtro. Ah, o chine vai tocar o filtro, moçada. Daqui a pouco a gente mostra o abastecimento do óleo do motor, beleza? Olha a melodia do motor camarote, moçada. Vai, milionário! É muita melodia! É muita melodia, né moçada? É muita melodia, olha aí. Show, né? Motor montado a mil e poucos quilômetros atrás, moçada. Mil e alguma coisa. Ah, o pessoal perguntou lá no vídeo dela o quilometragem. A quilometragem hoje... 146. Imagina, eu falei no vídeo 174? Ô, pessoal, lá no vídeo de sábado eu falei 174, né? Quanto tá marcando hoje aí? 146. 146, 358. Moçada, errata. No vídeo de sábado, acho que foi o vídeo de sábado, dia 24 do 10, eu falei que essa caminhonete tava com 174 mil. Não é, tá confundidas a Maroc, beleza? Essa aqui que montou o motor, tá no caminhonete aqui, então tá 146 mil, beleza? Menos 2 mil quilômetros, mil e pouco. Então, no dia que ela fez o motor, 144. Bom, eu acho que é isso. Acho que era 144 e eu entendi 174, beleza? Então tá, moçada. Maroc, 146 mil quilômetros rodados. Combinado a que fez o motor. Tranquilo? Moçada, eu vou chamar o Diogo ali, pra gente colher um depoimento dele agora e encerrar o vídeo. Bora lá? Então vamos. Moçada do PDA aqui, ó. Diogão, nosso inscrito e agora cliente e amigo também, já trocamos outras ideias. Dono do propriedade da Maroc. Após mil e poucos quilômetros da montagem, veio fazer a revisão de mil, que a gente sempre chama no protocolo Águia. E, Diogão, e aí, gostou do serviço? Como é que ficou? Deixa eu ficar de frente pra ele, moçada. Não, demais. O serviço é muito de confiança. Além da amizade, mais uma amizade na vida que a gente adquiriu. Eu vi pelos vídeos, né, por uma recomendação que eu tive da Águia, comecei a ver os vídeos e trouxe a caminhonete aqui pra eles. Tava com um problema de motor, um problema aparentemente sério. Trouxe a caminhonete aqui. Vai mais, na hora, foi muito bem atendido. No primeiro dia, já desmontaram a caminhonete, já verificaram o problema. E a caminhonete tá arrumada, funcionando que nem um reloginho. E aí, eu tava conversando com o Neto hoje, não é só a questão de arrumar o problema da gente, sabe? É o capricho, a organização, todos aqueles suportes, mangueiras, tudo no seu devido lugar. A permanência com a originalidade do carro. Isso é o que mais, assim, me chamou a atenção, sabe? Fora a turma, a equipe do Neto aqui, o Netão, todo mundo, muito gente boa. A gente vem aqui, se sente à vontade, muito bem atendido. Aí trouxe de novo aqui pra primeira revisão, né, após a montagem do motor dos 100 mil. Já tava aqui, vi na hora. Falei, ô Netão, tô aqui, tem gente mexendo na caminhonete? Falei, pode trazer. Tá aqui, a caminhonete já tá pronta. Então, assim, o atendimento deles é excepcional. Sem sombra de dúvidas. Valeu, valeu. Moçada, cara, eu só posso, essas palavras do Diogo, me deixam até encabulado, sem jeito. Obrigadão, obrigado pela preferência, obrigado pela confiança. É, igual eu falei, do José, mandou a caminhonete do Rio Grande do Norte, você veio de Joara. É, o William, assim, que já tá vindo de São Paulo, trazer a caminhonete dele pra deixar aqui. Muito obrigado, gente, muito obrigado a todos jogando aí. Vamos programar agora a revisão de final de ano pra ele viajar, beleza? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, gratidão pra sempre, cara. Muito valeu, bom demais. E assim, com essa presença VIP, classe A do Diogão, nós encerramos mais um vídeo do BDA, para o seu canal, classe A, com a mensagem da Gêmea. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de Gêmea está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o celular, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia auto mecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui... Aquele abraço. Aquele abraço. Falou. Falou, moçada do BDA. Abração.